Porque tudo que eu falei para vocês durante todo esse tempo aqui, ele traz aqui para esse site, até parece que eles me escutaram e colocaram justamente o que eu falo. Porque justamente o que eu falo aqui para vocês é o que eu li aqui hoje nesse site, do Endia. Porque não adianta você ter esse score aqui maravilhoso, né? Esse score maravilhoso, ele pode ser negado. O Santander lançou essa empresa chamada Endia. E essa empresa aí, ela visa receber o que está em atraso com essas companhias. É como se fosse uma companhia de cobrança, tá? Santander, Havan, Vivo, Ipanema, Riachuelo, Tacadão, Tricard, Tribanco, Ouse, Calcard, Prospera, Anguera, Undopar, Pitágoras, Unique, Fama, Uniderb, Unime, Algar, Telecom. E aí você pode emitir pela plataforma dessa empresa do Santander e conseguir melhorar o seu score externo e interno com eles, tá? Ocorre que você tem aqui nessa plataforma, quando você tem esses ensejos, você pode ver que eles até divulgam a Superdigital, que é uma conta do Santander também. E quando você clica aqui, você pode consultar o seu score grátis, sem pagar nada, né? E essa ferramenta, ela é boa porque ela vai te ajudar... Como o Santander, ele faz parte, 20% das ações do CODE, então, teoricamente, o CODE alimenta as informações para o banco também, né? Então, vocês vão ver que o score aqui, ele é bem diferente do score do Serasa, do Boa Vista e do SCPC Brasil. Mas ele é bem parecido com o do CODE, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão poder fazer isso também. Então, assim, para que vocês entendam, o site é euendia.com.br. Você vai se cadastrar, é bem simples o cadastro, tá? Se cadastrou direitinho, você vai acessar a plataforma do banco e você vai clicar em seu score. E aí, você vai fazer, literalmente, seus dados aí, tá? Então, só para que você veja como funciona, eu cadastrei assim que eu recebi a informação. Aí, ele mostra que eu não tenho dívidas em dia, ou seja, eu não devo nada, né? E eu posso ver o meu score. Então, o meu score, igual vocês estão vendo aí, 805. E ele atualiza de 15 em 15 dias, tá? Então, a cada 15 dias, eu posso vir e consultar o meu score. E ele prega aqui para a gente, caso, se você tiver dívidas em atraso com o banco, você vai clicar em gerar boleto, fazer um acordo com eles dentro dessas empresas que estão aqui em dia, tá? No caso da companhia, tá? E aí, você tem aqui as informações de como é feito os cálculos de score. Então, por exemplo, seus dados cadastrais, por exemplo, telefone, RG, CPF, endereços, e-mail. Então, como que é calculado o score? Já fiz uma vez para vocês essas informações, né? O score é calculado diante diversas e milhares de variantes. Entre elas, tem assim, a idade, e-mail, telefone fixo, telefone móvel, celular, renda, tempo de ir em casa, emprego registrado, autônomo, advogado, médico, por profissão, a localidade onde você reside, empresa que você trabalha, os dados cadastrais atualizados, né? Então, assim, são tantas variantes que gera o score. E aí, você encontra esses cálculos aqui também, de forma mais informativa, né? Mais informativa. E aí, você observa também que ele dá dicas, né? Então, como que o score vai de zero a mil, dependendo da empresa, de 300 a mil, no caso, americanos, de zero a 850, no Brasil, de zero a mil, né? Dentro dos bancos, eles podem variar por letras ou números, mas a essência é a mesma, é o score, né? E aí, você observa esse score do em dia, ele é bem parecido, se você observar, com o code. Então, se você puxar o code de vocês, vocês vão observar que esse score aqui, ele está muito mais parecido com o do code do que do Boa Vista, por exemplo, né? Então, você pega o meu score aqui, 805. E ele é interessante porque o Santander, vocês sabem muito bem que ele usa muito a metodologia do score deles, o rating. E o Santander, colocando isso aqui agora em prática, com certeza o banco também busca as informações do sistema que eles têm, né? E essa consulta é gratuita. Então, se você entrar lá, euemdia.com.br, você faz o cadastro. Faz o cadastro rapidinho e você vai ver que o banco tem as informações, por exemplo, o score de crédito pode ser usado quando você pode, você pede algum dos serviços financeiros como Empréstimo, financiamento estudantil, financiamento para reforma, financiamento de automóveis, limite de cartão de crédito. Ainda assim, mesmo que pontuação esteja em uma faixa considerada boa pelas empresas, pode ser que o crédito não seja aprovado. Lembra que eu falei pra vocês sobre isso? Então, assim, é bem didático esse site do Santander, eu gostei dele. Porque tudo que eu falei pra vocês, durante todo esse tempo aqui, ó, ele traz aqui pra esse site, até parece que eles me escutaram e colocaram justamente o que eu falo. Porque justamente o que eu falo aqui pra vocês é o que eu li aqui hoje nesse site. Do Em Dia. Porque não adianta você ter esse score aqui, maravilhoso, né, ó, esse score maravilhoso. Ele pode ser negado. Olha lá, o Caio falou que o dele tá 941, olha que bacana. O Aníbal falou que 807 tá mais que eu e o Aníbal. Eita, o de vocês tá melhor que o meu, hein? Eu vou mostrar pra vocês, do Serasa, 780, né? O meu do Serasa, tá vendo lá, ó, 780, né? E o do Santander, 805, ó, tá vendo? A diferença é de 25 pontos. Pra mais do Santander. Mas se você olhar a casa, a flechinha do Santander aponta que eu sou um cliente bom. E se você pegar o Serasa, também ele considera como cliente bom. Né? Então, os dois scores aqui, tá pau a pau, né? O do Code, a mesma coisa. Pau a pau. O ESP Brasil, também, 780, né? Então, a gente olha esse score aqui, é interessante, tá? Pois bem, vamos lá. Esse score aqui, lógico, se tiver devendo, você pode gerar boleto, fazer acordo aqui, pagar e ele pode subir ou descer, né? Então, gente, você observa que a maioria das pessoas que tem um score bom, não reflete que eu terei crédito. Vamos lá entender por quê. Quando a gente fala de score de crédito, isso daqui, a gente acredita que eu tenho um score de 800, igual o meu aqui, por exemplo, eu terei tudo, negativo. O score é um termômetro, eu já mostrei pra vocês, pra uns tá 870, pra outros 900 e pouco, o meu 805, outros 400, outros 600. Esse que tem 400, vou explicar pra vocês entenderem. Esse que tem 400, pede um cartão de crédito no Itaú e é aprovado. Esse que tem 805, pede um cartão do Itaú e é reprovado. Por quê? Cada CPF tem uma identidade. Que só quem sabe é quem? O portador do CPF e o sistema daquela instituição que tá fazendo a consulta daquele cliente. Quando o banco, aquela instituição nega o crédito pra essa pessoa, no caso, pra esse cliente do score de 805, é comum que eu fale o seguinte, como que pode, eu tenho o nome limpo, tenho o score bom e o Itaú me negou. O meu amigo, que tem 400 de score, já foi com o SPC, ficou devendo endividado, o Itaú aprovou um cartão. Dentro da ferramenta interna de análise de crédito, credit behavior score, o sistema do banco, ele é muito inteligente. Então ele sabe que essa pessoa aqui, está ó, enforcada. Mas essa pessoa que tá com o score de 400, ela tem um score baixo do mercado. O perfil dela perante o mercado é um perfil de pessoas que, se atrasar dentro de 3, 4 meses, pode não vir pagar. Mas, quando olha o histórico dele de mercado, ele não está endividado mais. Mas, quando olha o variance, ele não está endividado mais. Mas, quando olha o período do banco, ele não é presente em um certo nível. Mas, quando olha o período, ele não está em primeiro lugar. Vamos entrar em primeiro lugar.